Olha, dizem que conselho só se dá a quem pede. Portanto, apesar da minha pouca autoridade para dar conselhos a quem quer que seja, aqui vão alguns que eu julgo valiosos, diletos amigos. Não paute a sua vida nem a sua carreira pelo dinheiro. Ame o seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar que o dinheiro vai vir como consequência. Quem pensa só em dinheiro não consegue sequer ser nem um grande bandido, nem um grande canalha. Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. Hitler não matou 6 milhões de judeus por dinheiro. Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. E geralmente os que só pensam nele não o ganham, porque são incapazes de sonhar. E tudo que fica pronto na vida foi antes construído na alma. A propósito disso, eu lembro-me de uma passagem extraordinária que descreve o diálogo entre uma freira americana cuidando de leprosos no Pacífico e um milionário texano. O milionário, vendo-o a tratar daqueles leprosos, disse Freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela responde Eu também não, filho. Não estou fazendo com isso nenhuma apologia à pobreza, minha gente. Muito pelo contrário. Digo apenas que pensar e realizar tem trazido mais fortuna do que pensar em fortuna. Meu segundo conselho Pense no seu país. Porque principalmente hoje, pensar em todos é a melhor maneira de pensar em si. Afinal, é difícil viver numa nação onde a maioria morre de fome e a minoria morre de medo. O caos político gera uma queda de padrão de vida generalizada. Os pobres vivem como bichos. E uma elite brega, sem cultura e sem refinamento, não chega a viver como homem. Roubam, mas vivem uma vida digna de Odorico Paraguaçu. Meu terceiro conselho Vem diretamente da Bíblia Seja quente ou seja frio Não seja morno que eu te vomito É exatamente isso que está escrito na carta de Laodiceia Seja quente ou seja frio Não seja morno que eu te vomito É preferível o erro à omissão O fracasso ao tédio O escândalo ao vazio Porque já vi grandes livros e filmes sobre a tristeza A tragédia, o fracasso Mas ninguém narra o ócio A acomodação O não fazer O remanso Colabore com o seu biógrafo Faça, erre, tente, fale, lute Mas por favor, não jogue fora Se acomodando a extraordinária oportunidade de ter vivido Tenha consciência que cada homem foi feito para fazer história Que todo homem é um milagre E traz em si uma evolução que é mais do que sexo ou dinheiro Você foi criado para construir pirâmides e versos Descobrir continentes e mundos Caminhando sempre com um saco de interrogações na mão E uma caixa de possibilidades na outra Seja autor de sua vida E faça um bom uso de sua história Boa tarde, até amanhã